Olha, assistir o jogo do Lajadense em qualquer circunstância é um momento especial. Aqui é legal porque aqui tem as cores do nosso clube, tem energia da galera da nossa região, tem mais pessoas apoiando, tem mais pessoas torcendo, então eu acredito que é isso, realmente a energia da torcida e da força da galera é de Lajadense. Quando os jogadores entram em campo, todo mundo aplaude, grita, assovia, tu canta junto, aplaude, a torcida comemora junto, talvez tu nem conhece a pessoa que está do teu lado, e tu comemora junto com ela, tu abraça ela, vocês gritam, é uma sensação muito boa. Então, para mim é um momento muito feliz, poder estar de volta aqui sábado à noite. Eu venho de uma família que gosta muito de futebol, então sempre é prazeroso poder vir ao estádio, torcer, escutar a galera cantando e apoiando. E a minha expectativa para essa temporada é de que tudo dê certo, de que a galera, a nossa sociedade de Lajadense apoie o clube, e que com a força da torcida a gente consiga subir para a primeira divisão. Então é sempre um momento muito especial estar aqui. Sábado, certamente, mais um grande jogo. No ano passado, passou muito pertinho. E eu acho que neste ano, com o trabalho que está sendo feito, um engajamento maravilhoso de muitas pessoas e da comunidade, eu acho que este ano nós vamos alcançar o objetivo. E com a força da torcida, o Lajadense conseguiu fazer o seu gol, mesmo com um jogador a menos, e conquistar a segunda vitória consecutiva na divisão de acesso. No Bíblia, o Diário ajeitou, pode bater, bateu cruzado, a bola de truco! Gol! 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 Do Lajadense! Do Lajadense!